Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que tem mais informações pra gente, só que desta vez, gente, de um acidente que aconteceu em Aparecida do Tabuado. Olha só, esse acidente envolveu um trem, gente, e um ônibus escolar. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Ana, uma tragédia praticamente que anunciada. Pela segunda vez, um ônibus escolar acaba se envolvendo em um acidente com trens na cidade de Aparecida do Tabuado. Dessa vez, doze crianças estavam dentro do ônibus e duas acabou gravemente feridas. Duas delas estão no hospital auxiliador aqui em Tras Lagoas. Uma delas em estado gravíssimo por conta de traumatismo cramiano e também por conta de várias faturas no corpo. e outra em estado grave. As demais tiveram ferimentos leves e o motorista do ônibus, um idoso de 60 anos, relatou pra polícia militar e também para o corpo de bombeiros que atenderam a ocorrência de que não teria avistado o trem e que o trem não teria bozinado. Os familiares desesperados foram até o local e acabaram sendo informados aí do trágico acidente e o caso vai ser investigado pela polícia civil, até por conta também da lesão corporal praticada ao adolescente que estava dentro do ônibus. De acordo com a nossa equipe de reportagem que acompanhou o fato no local, o ônibus teria alunos da rede municipal e da rede estadual. Era de uma empresa particular que estava fretado, prestando serviço para a rede de ensino e havia esses adolescentes, crianças, que estudavam nas escolas municipais e estaduais. E que a tragédia só não foi maior porque algumas crianças já estavam de férias, já estavam liberadas do ano letivo e não foram nesse ônibus para as escolas. Agora vai ficar a critério do policial, a investigação para tentar identificar o que de fato aconteceu. O que se sabe, Ana, é que em traves de linha férrea é necessário que todos os veículos de rodas parem, o condutor olhe para os dois lados e só quando tiver a segurança, o mesmo possa aí fazer a passagem de nível ali com segurança. O que aconteceu ali é um caso que vai ser investigado pela polícia civil e agora as famílias seguem bastante aí comovidas e aparecendo tabuado em orações por conta desses dois adolescentes que acabaram feridos. Um de 14 e o outro de 16 anos, 16 anos com um pouco mais de gravidade na Santa Casa aqui de Três da Rua devido a essa lesão que sofreu na cabeça e também em várias partes do corpo.